Amei, meus amores! Mais um domingo ao vivo, um pouquinho antes das duas, pra eu ir fazendo as apresentações, tá? Conversando um pouquinho com vocês, tá bom? O Senhor é bom em todo tempo, foi uma semana muito corrida, muito cansativa, as pessoas estão loucas atrás de mim no meu WhatsApp, Juliana, cadê você? Sumiu, e eu, gente, eu ando tão ocupada, mas que bom que eu ando tão ocupada com as coisas de Deus, sabe? Que bom que eu tenho me ocupado primeiro com o reino de Deus e a sua justiça, e assim creio que todas as demais coisas me serão acrescentadas. Então, ao mesmo tempo que, que é um perrengue, né, amores? Porque a gente tá nesse mundo, o tempo tá voando, o relógio tá tão rápido passando, sabe? É um privilégio, porque nós fomos escolhidos para estes últimos dias, amém? Nós somos Filadélfia, Filadélfia é a igreja do arrebatamento, como a gente já falou numa live, eu e o pastor Rodrigo, da Hora da Escatologia, já vamos para a terceira live, vai ser muito especial, dia 6 de junho, vai ser uma bênção, irmãos, vai ter surpresa, a gente vai abrir com uma surpresa, eu e a casa de oração, e depois ele vem explicando aí sobre a marca da besta, eu também vou entrar com considerações, claro, bíblicas, tá? Vou logo adiantando Apocalipse 13, né, que fala dessa besta aí, da marca, são duas bestas, na verdade, né? Uma que emerge do mar e a outra que emerge da terra. E a gente vai estar falando aí sobre essa marca, dia 6 de junho, dia 20 de junho também tem live comigo sozinha, falando a parte 2 do Porquê nunca casei, já que vocês são tão curiosos, é um vídeo tão popular no meu canal, eu vou estar falando mais sobre isso, até porque alguns anos se passaram e eu continuo solteira, né, irmãos? Então é sempre bom a gente estar falando, conforme Deus, ele vai nos dando coisas novas, né? O nosso Deus, ele faz novas todas as coisas, a casa de oração Filadélfia tá aqui hoje pra me ajudar, responder os comentários de vocês, hoje eu escalei a obreira Duda, tá? Com o celular da igreja, na verdade ela tá com dela logada na igreja e ela vai estar respondendo vocês, promovendo aí esse engajamento maior, porque eu posso ficar mais à vontade pra falar com a Re, que é a convidada de hoje, Renata Estevan, sobre como ser Filadélfia. Saúdos irmãos do YouTube, glória a Deus pela vida de vocês, também já tá aqui no canal, você que está assistindo pelo canal, Juliana Tuma, glória a Deus, e eu também vou deixar o link aqui no YouTube, irmãos, pra vocês verem os dois cultos que confirmaram a ordenação da Renata como pastora, casa de oração Filadélfia Israel em Peruíbe, tá? Que foi o primeiro culto no lar que nós fizemos em 2019, lá na casa deles, dela e do marido dela, da família dela em Peruíbe, nós fomos até lá, eu, pastor Júlio e pastora Kátia, foi uma bênção, ungimos desde a calçada da rua dela até cada cômodo da casa, foi tremendo e em 2020 nós fizemos no nosso apartamento também um culto em São Paulo e a Renata foi com o marido dela, o Israel, os filhos dela, também tivemos a presença de outros pastores, da Letícia, do Jonathan, outras pessoas também foram neste culto no nosso lar em São Paulo, no nosso apartamento lá, e ali foi mais latente ainda o chamado dela pastoral, ali nós não tivemos dúvida, então hoje ela é uma pastora da casa de oração Filadélfia Israel, mesmo à distância, mesmo que ela nunca tenha vindo aqui em Belém, mas Deus é esse, né? Para Deus não haverá distâncias, não haverá impossíveis, e é por isso que eu tô um pouquinho mais cedo aqui pra tá falando com vocês, explicando, deixa eu ver todo mundo que entrou aqui, ele vem, não perde uma, né? Quem é que tá por trás aí desse nome? Se apresenta pra eu te dar um oi, a Fernanda entrou, a Margarete também não perde uma, obreira dedicada, é isso aí, amores, quem se dedica a ouvir, quem se dedica a obedecer, tem bênção, tem vitória, não tem jeito, é inevitável. A Ângela tá lá em Abu Dhabi, né? No Emirates, ela também vê todas as minhas lives, gente. A Luciana, a glória a Deus, a Silvia Luciana, obrigada, Duda, pelo seu apoio hoje, pelo da Casa de Oração, Pastor Rodrigo entrou aqui, acabei de falar da nossa live do dia 6, que vai ser tremenda, vai ter surpresa, Pastor, a Franciele do Ele Vem, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, e quem sabe aí a gente não faz uma live juntas, eu, gente, recebi essa direção, o Senhor falou comigo, faça a live com os seus seguidores, faça a live com aquelas pessoas que te acompanham, que, não vou dizer gostam da sua pregação, porque eu prego a Bíblia, mas se identificam e conseguem passar isso adiante também, certo? Então, cadê a Rê? Ainda não entrou aqui. Rê, entra aí, Rê, já mandei pro grupo link, ela deve estar com alguma dificuldade, a gente sabe que o diabo se levanta, né, irmãos? Nossa, ontem, simplesmente a gente, lá na frente da igreja, a chave quebrou dentro, tem tipo um cilindro pra abrir, de cadeado, a chave quebrou dentro daquele cilindro, simplesmente, a gente teve que conseguir um chaveiro pra poder entrar na igreja, gente, e isso nosso culto é sete da noite, eram tipo quinze pras seis da tarde, e a gente tinha que resolver um monte de coisa dentro da igreja, mas enfim, não desistimos, alguns irmãos ficaram muito nervosos, mas a gente superou, eu acho que esse é o segredo, o diabo vai se levantar? Vai, mas é como você encara, sabe? Muitas vezes eu tive que colocar a minha dor no bolso e cuidar da dor dos outros, eu tive que colocar as minhas preocupações de lado e estar bem ali, respirar fundo pra fazer as coisas da obra, uma obra local não é fácil, até conversei com o pastor Rodrigo essa semana, da hora da escatologia, eu disse, pastor, tá corrido, não tem sido fácil, sabe? Eu olho pra um lado, pro outro, gente, eu não vejo ajuda capacitada, porque Deus capacita quem escolhe, sim, porém as pessoas tem que deixar ele sobressair, deixar o poder dele se aperfeiçoar em cada uma das suas fraquezas, e as pessoas elas resistem ainda, a maioria das pessoas coloca a humanidade em primeiro lugar, é muito difícil sair da carne, irmãos, e ao mesmo tempo é muito difícil ser racional, a ponto de entender, eu vou deixar tudo pra trás, vou fazer o que eu tenho que fazer pra Deus. Então, por muitas vezes eu me sinto, sim, muito sobrecarregada, mas aí eu lembro de Mateus 11, versos 28 ao 30, né? Vinde a mim, vocês que estão oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É o Senhor quem diz, Jesus, tomem sobre mim o meu julgo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Então, sempre que você estiver numa situação sem saída, que parece que não vai dar certo, não vai acontecer, transfere esse fardo pra Jesus, porque nele, só nele, o julgo é suave e o fardo torna-se leve. Amém? Gente, cadê a Renata, pelo amor de Deus? Será que ela vai deixar dar duas horas pra eu entrar aqui? Vamos rir, vamos lá, deixa eu falar aqui do grupo. Tô com outro celular aqui. Vamos lá. Eu já tô aqui pronta, gente. Ela não apareceu até agora aqui na live. Não sei se tá deixando pra duas horas, realmente faltam sete minutinhos, mas a gente tem que sempre se antecipar, né, amores? Sempre. Nunca deixar pra cima da hora. E é isso, gente. Batendo um papinho aqui com vocês antes, tomando aqui uma aguinha. Ei, o filtro tá dando coisa na boca. Só pra descontrair aqui. Então, aqui é a Luciana, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cadê a serva do Senhor? Aqui na casa de oração, pra responder o povo. E é isso, a gente vai tá falando de como ser Filadélfia. Aí onde você está agora, nesse momento, é possível, gente. A Renata nunca pisou em Belém do Pará e entendeu que Filadélfia não é uma obra física. Se você pode ter um lugar pra ser uma obra física, amém, louvado seja Deus. Tudo é pra honrar a glória do Senhor. Mas se você não pode, faça do sofá da sua casa, faça da sua sala, um templo, mas principalmente do seu coração, né? Porque o templo maior é o nosso coração. Deus habita no nosso coração. Gente, a mulher sumiu. A mulher da live sumiu. Ela não entrou aqui até agora. Agora, faltam cinco pras duas e eu tô esperando aí. O pessoal tá falando, vai louvando. Vamos louvar. Vamos louvar a Deus. Vamos lá, vamos oferecer uma adoração espontânea pra Deus, né? É isso que a gente tá fazendo agora, nesses últimos dias. Mas só que ela não entrou aqui, né? Só dá pra mandar o convite quando a pessoa entrar, pastor, não é isso? Pelo menos que eu saiba, é isso. O que que aconteceu? Ela sempre é a primeira. Oh, não tô achando, não. Nós somos tua casa, tua casa de oração, Jesus. Vamos adorar. Faz de nós, Senhor, tua casa de oração. Tua casa de oração, Filadélfia. Faz de nós, oh, faz de nós. A tua casa de oração. Jesus, 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 Jesus. Nós somos, Senhor, teu templo. Um templo, Senhor, que nunca vai desmoronar. Que nunca virá ao chão. Porque não foi feito de pedras humanas, tijolos desta terra. Mas foi consolidado, meu Deus, na Tua palavra, Pai. Na rocha inabalável. Aleluia. Faz de nós, Tua casa de oração. Para curar desta nação. Aleluia. Aleluia. Entrou aqui, gente, a mulher, ó. É só a gente adorar. A gente adora. Agora deixa eu ver se eu chamo ela aqui pra live. Agora que eu não tô conseguindo, meu Deus do céu, chamar a mulher, gente. Ó, consigo chamar todo mundo, meu Deus do céu. Rê, manda um oi aí, Rê. Manda um oi aí no comentário. Ai, Jesus. É, o diabo não quer, né, gente? Querer ele não quer, não. Só que maior é aquele que está em nós. Do que o que está no mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Manda um comentário, Rê. Pelo... Só por você ter entrado, eu não consigo te mandar o convite. Manda um oi aí. Deve estar com dificuldade com a internet, irmão. Provavelmente é isso. Pronto, agora. Já tá aqui a Rê, hein? Dá um oi aí, Rê. Oi, gente. Olha, direto de Peruíbe, pra Belém do Pará. Hoje é dia, hein? Que luta! Foi, mas na verdade eu entrei mesmo 15 minutinhos antes pra gente tá ajeitando as coisas, né? Já louvei, já atraí a presença. Na hora que eu dei o play aqui, que abriu a live, gente, eu senti uma presença. O Espírito Santo assim me embalou, sabe? Então, com certeza o Senhor está aqui, Rê. E por isso tanto levante, porque você prova que é possível ser Filadélfia, de que é possível entender a verdade e praticar. Então, o diabo não quer te ouvir, ele não quer que ninguém te ouça, mas ele é derrotado em nome de Jesus, irmão. Vamos que vamos! Amém, irmã. Isso mesmo. Eu também creio assim. Somos Filadélfia, onde nós estivermos, o Senhor nos usa. Amém. Então, vamos lá, né? A gente separou aqui, hoje o tema, como ser Filadélfia, anular aí onde você está, enfim. E a gente separou algumas bases bíblicas. Eu vou fazer igual como eu fiz com a irmã Michele. Irmã Michele tá aí? Se tiver aí, par de Senhor, irmã. Eu vou ler uma base e a Rê, ler outra. Como é que você fez aí? Tá com outro celular ou conseguiu imprimir? Eu imprimi. Amém, ó. Isso que é servo-ponente, olha aí. Ela é pastora, mas ela também é serva, porque eu falei, ou você pega o celular do seu marido, do seu filho, ou você imprime. Mas ela foi certinha e imprimiu, gente. Nossa, estamos combinando, hein? Amém. Aqui tá frio, aqui tá um calor, que só Jesus, irmã. Aqui tá frio. Aqui é o contrário. Quando tá inverno pra ir, aqui é o ápice do verão. Quando aqui é o ápice do inverno, aí tá o ápice do verão. É isso. Então, gente, vamos lá. O que é Filadélfia? Amor entre irmãos. Filadélfia significa amor entre irmãos. Então, é uma igreja que ela tem que ser exemplo de amor, uns com os outros. Ela não tem que ser uma igreja dividida. Até porque Jesus disse que todo o reino dividido contra ele mesmo não sobrevive, não subsiste. Então, a casa deve estar unida. Filadélfia deve estar unida, porque ela é um exemplo de amor entre irmãos. Então, a primeira base bíblica que a gente escolheu pra hoje, na verdade, o Espírito Santo foi soprando, é Hebreus, capítulo 10, versos 24 e 25. Vou ler, e aí a relê é a próxima. Vamos lá. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos em amor e boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando sabemos que se aproxima o dia. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. A vinda do Senhor é permanente. E nós devemos estar unidos como igreja. Né, Hebreus? O que você tem a dizer sobre essa passagem? É isso que nós vivenciamos dia a dia, como casa de oração, como um povo Filadélfia. É o amor entre irmãos e estarmos um incentivando o outro, motivando o outro, na expectativa do dia do Senhor. Que pra gente é algo latente e que a gente sente cada vez mais próximo esse dia e que estamos uns ajudando os outros a se prepararem. Estarem na posição quando esse dia chegar. Amém. Amém. É isso mesmo. E a importância de congregar, gente. É importante. Só que você tem que congregar no lugar certo. Você tem que congregar onde o Espírito Santo te soprar. Como Filadélfia. E isso a gente vê na vida da reina. Precisa de muito tempo que você tem que dedicar a Deus em oração. Pra você entender qual é o projeto de Deus na sua vida. Pra você congregar. Pra você fazer parte desse plano de Deus. Muitas pessoas escolhem a dedo por amizade. Eu mesma fui uma pessoa, já fui assim, escolher porque a congregação se tornou um clube de vantagens, de benefícios. Onde eu sou privilegiada de alguma forma dentro daquele grupo. E não por amor a Jesus e pra cumprir um propósito para o qual ele nos chamou. Então a importância de você saber onde você congrega hoje é você poder exercer o seu chamado. Muitas vezes você está numa congregação onde você não exerce o chamado de Deus pra sua vida. Você escolheu. Você faz parte desse clube. E você faz aquilo que você entende que você gosta. Que é importante. Que te dá um status. Que te dá uma posição dentro daquela eclésia. E você acaba não exercendo o chamado. Você acaba fazendo aquilo que o seu coração está mandando. Eu sei que é difícil as pessoas hoje olharem pra congregação. E entenderem como a gente fala de Filadélfia. O que é Filadélfia? Que história é essa de Filadélfia? Eu falo muito dos meus cultos de terça-feira. E é isso. É você entender o seu chamado. Entender em que grupo Deus te colocou. Qual parte do corpo que você faz parte. Onde é o seu lugar no corpo. E eu, enquanto eu não encontrei o meu lugar, eu não fui curada. Eu não vivi com plenitude a vontade de Deus. Eu não fui plena. O pessoal fala tanto de ser feliz. Então, eu posso dizer hoje que hoje eu sou feliz. Porque eu tenho certeza que eu estou fazendo a vontade de Deus. Faço parte do corpo de Cristo. E estou exatamente no lugar que Ele queria que eu estivesse. Então, essa é a importância de você saber onde você congrega. E de você saber de que membro você é no corpo de Cristo. Qual que é o seu papel? O que você tem que exercer? Você tem certeza que você faz parte do corpo de Cristo e está no lugar certo? Essa é a pergunta, Tio. Amém. É isso aí. E quando a gente se encontra, essa é a sensação que eu tenho todo dia. Até quando está tudo difícil. Porque, como eu falei, eu me sinto muito só na obra física. Eu queria ter uma equipe mais capacitada. Que fizesse tão bem como eu faço. Com tanta perfeição. Com tanto capricho. Mas, às vezes, quando eu estou em uma semana difícil. Um dia difícil. Eu sinto o Espírito Santo me dizer. Você está exatamente onde eu te coloquei para ser. E não tem preço. Você se sente cheia. Cheio. Plena. Pleno. Sabe? E aí parece que tudo pode desmoronar. Mas a gente vai estar firme. É isso que eu digo. A casa sobre a rocha. Porque pode vir o vento. Pode vir a chuva. Pode vir as tempestades. Não vai derrubar. Tá? Então, vão para a base. E aí, a gente está a palavra. Felipenses 2, 1 e 2. Cabe bem nisso que a gente acabou de falar. Se estamos juntos em Cristo. Tenhamos motivação. Exortação de amor. Comunhão no Espírito. Profunda afeição. Compaixão. E alegria completa. E também o mesmo modo de pensar. O mesmo amor. Um só Espírito. E uma só atitude. E é isso que transcende as barreiras físicas. A distância que nós temos entre Peruíbe e Belém do Pará. Ela se encurta aqui. Dentro de Filipenses 2. Porque mesmo a gente estando em estados completamente diferentes. Fazemos parte de um mesmo corpo. Estamos debaixo da mesma motivação. Sentimos essa alegria. Nos sentimos completas. Então vamos lá. A Duda está com o celular da igreja. Coloca aí as bases, Duda. A primeira foi Hebreus 10, versos 24 e 25. A Duda vai colocar aí por escrito. Hebreus 10, 24 e 25. A segunda, que foi a que a releu agora. Filipenses 2, versos 1 e 2. Anota aí, Duda. Digita Hebreus 10, 24 e 25. Filipenses 2, 1 e 2. Então, se estamos juntos, tenhamos motivação. Tenhamos alegria completa. E também o mesmo modo de pensar. Um só amor, um só espírito. Uma só atitude. Qual é agora o espírito que a gente deve estar? No santo de Deus. Qual é a atitude que a gente tem que ter? Falar que o fim é agora. Que é preciso ser Filadélfia. Nem que seja só você aí na casa. Nem que você chame, como a Rita está fazendo toda a terça. Inclusive, ela transmite ao vivo. Sigam ela para vocês estarem vendo o culto. Ela, o marido e os dois filhos. Então, nem que seja. É isso. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, diz o Senhor. Então, é tempo de estar. Exatamente. E parece pouco aos olhos de quem está de fora. Mas a gente que está aqui em família, nós vamos vendo o agir de Deus na vida de cada um dentro da minha casa. Deus, ele vem cuidando de cada um. Ele vem tratando os detalhes. Coisas que a gente não dá muita importância, mas que para Deus é importante. E muitas coisas que a gente foi deixando de lado e não cuidava antes, quando a gente estava preocupado em agradar homens. Então, a gente estava dentro de igrejas, dentro de comunidades, fazendo parte de alguma congregação, da qual eu estava mais preocupada em cuidar da congregação do que de mim, do que da minha família. E se eu, no corpo de Cristo, não estiver bem, alicerçada na rocha, eu não vou suportar os ventos. Eu não vou suportar esse tempo. Não vou conseguir descansar no Senhor até esse dia chegar, que está próximo. Nós somos Maranata. A gente está aí se preparando para esse dia e todos os dias se mantendo nessa posição. Amém, irmãos. É isso aí. Acho que a Duda ficou nervosa, digitou tudo errado. Gente, é a primeira vez que ela está fazendo isso. Então, deu um desconto. Consegui entrar e já coloquei as bases. Espírito Santo capacita essa moça. Uma moça boazinha, gente. Só que ela fica muito nervosa. Orem por ela. Porque grande é o chamado da Duda nessa obra. Mas ela precisa vencer. Amém. E ela vai vencer. Em nome de Deus. Amém. Vai sim. Em nome de Jesus. Então, a terceira base bíblica, Colossenses 3, verso 16. Espera aí que eu vou botar lá. Vou botar lá que a irmã está nervosa, gente. Que ela está errando tudo. Coitada. Fala aí qual é Colossenses 3, verso 16, né? Colossenses 3, verso 16. Que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. É lindo isso, né? É lindo porque a gente pratica, porque a gente vive. Isso é maravilhoso. Então, é isso. Habite ricamente, de forma abundante, de forma transbordante. O que, gente? A palavra de Cristo. Filadélfia. O que que Jesus diz a essa igreja? Vamos já ver aqui. Eu que vou ler, né? É bom que ficou o final pra mim. Que é... Meu Deus do céu. Eu já decorei praticamente. O que que Jesus diz a essa igreja? Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, bate com Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente, abundantemente em vocês. E que vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Desde fevereiro que nós mudamos nossos louvores para louvores espirituais, proféticos, espontâneos. O que o Espírito de Deus nos inspira naquele momento. Não mais cânticos prontos. E eu já recebi da profeta, da Marcela. Inclusive, vou fazer live com ela. É uma moça muito forte na profecia, no espiritual. Ela me passou essa profecia. Ela disse, pastora, o diabo não entendeu essa mudança. Ele não pode tocar nesse tipo de louvor. Ele não tem autoridade porque é algo direto. Vocês e Deus. Ou rabaxere de calabaz. Ele não toca. Então... Vem do trono de Deus, né? Direto do trono. Direto do trono. Do trono do nosso coração para o trono do coração de Deus. Então, cantem cânticos espirituais com gratidão em seus corações. É isso que falta para muitos serem considerados Filadélfia. É gratidão. E essa gratidão, você vai externar ela com o quê? Com obras, com fé. Lá em Tiago, diz, mostre-me as tuas obras e eu te mostro as minhas obras pela fé. Mostre-me. E uma pergunta que sempre me fazem é assim, Renata, você se sente sozinha? Como que é isso? Não tem pastores na sua casa? Você não está com as pessoas o tempo todo? Não está fazendo parte de eventos? e é uma coisa que todo mundo me pergunta, você não sente falta? Olha, no começo era algo que eu sentia falta de estar ali com as pessoas, mas muito mais. Aí foi uma análise que eu fiz na presença de Deus e do Espírito Santo. Até onde aquilo ali acrescentava algo na minha vida espiritual? Que era muito mais necessidade da minha carne como pessoa do que no aprendizado e no desenvolvimento espiritual. Então foi algo que Deus foi me tratando, essa dependência de pessoas. Hoje eu dependo somente de Deus. Isso traz uma paz tão grande. Eu saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, isso daí é maravilhoso. O tempo, gente, de clubinho, o tempo de aglomerações, ele acabou. Esse tempo já passou. Existe um tempo para todas as coisas. E a gente tem que entender e discernir os tempos. Eu acho que isso que tem faltado para as pessoas como igreja, como corpo de Cristo, é entender que é inverno, é inverno, é verão, é verão. E já está próximo o verão. E as pessoas não estão vendo, estão dormindo, estão mais preocupadas em fazer parte de clubes, em estarem em congregações de aglomerações do que fazendo a vontade de Deus, fazendo o ID, alertando as pessoas, acordando a igreja desse sono profundo, dessa inércia, de estar paralisado no mundo espiritual enquanto está tudo acontecendo numa velocidade tão grande. Então, saiba que você sendo Filadélfia, onde você estiver, nós todos estaremos com você. Eu não me sinto sozinha, a pastora Juliana é muito mais presente na minha vida, na minha rotina, do que, às vezes, uma pessoa que mora aqui do meu lado, do que minha irmã mesmo, que mora aqui perto de mim, eu vejo muito menos e falo muito menos com ela do que eu falo com a pastora Juliana, do que eu falo com a pastora Kátia, do que eu falo com a Cirlei, do que eu falo com a Amanda, que são pessoas que fazem parte da casa de oração e não moram aqui comigo, e não estão comigo todos os dias. Então, eu não me sinto sozinha, eu me sinto muito bem acompanhada, e sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha família, nós fomos transformados, redimidos, resgatados e salvos, né, estamos preparados para esse dia. Então, olha aí, né, mais uma vez, a palavra de Deus se cumprindo, vocês estarão prontos para vingar toda a desobediência, olha a pastora Kátia, que vem dar um oi aqui, pastora, quando for cumprida a obediência de vocês, né, então, você vingou toda a desobediência, todo mundo que passou por Filadélfia e não resistiu, foi envergonhado pelo seu testemunho, por uma única pessoa que foi obediente, todas as outras que foram desobedientes foram envergonhadas, é por isso que a palavra diz, vocês estarão prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. E aquilo que eu falei, aqui até, a Casa de Oração colocou, Tiago 2,18, gente, eu acho importante quando eu me enrolo, eu me retipico, porque a palavra, ela tem que ser passada de forma clara, olha o que diz Tiago 2,18, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, as obras de Filadélfia, elas são, elas externam a fé dessa igreja. A noiva, Filadélfia é a noiva, Filadélfia é a igreja do arrebatamento, Filadélfia é a rute gentílica, e o nosso Boaz é Yeshua, Jesus, o noivo, legitimamente judeu, amém, rei? E, vou falar, em Filadélfia, vamos à base que vai estar em todas as minhas lives, gente, posso fazer live com quem for, vai estar essa base bíblica, porque ela fala de nós, se você for Filadélfia, você vai se identificar todas as vezes que for ressaltada essa base bíblica. Então, Apocalipse, vamos lá, Duda, vamos despertar, que o negócio é rápido, digita aí, querida, Apocalipse 3, verso 7 ao 13, digita bem bonitinho aí, Duda, Apocalipse 3, 2.7, traço 13, ela me enlouquece, nossa menina. Perfeccionista, gente, pensa numa pessoa, pergunta perfeita, eu não estou sossegando. É verdade. Então, vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu sei o que você está fazendo, Filadélfia. Eu sei que você tem pouca força, Renata Estevam. Parece que é pra ti, né? Eu me acho nessa palavra. Eu me deleito nela. Eu sei que tem pouca força. Você, Filadélfia, tem seguido os meus ensinamentos e sido fiel a mim. Eu abri diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Escute quanto aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Pra Deus, ninguém mente. De Deus, ninguém se esconde. Pra Deus, ninguém finge. farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de você e todos saberão que eu te amei. Porque amei no passado mais uma vez. Toda vez eu falo isso. Porque nós já estaremos longe, estaremos arrebatados, estaremos no banquete quando eles, quando eles souberem que Jesus nos amou. Por que vão saber no passado? Porque a gente já vai estar longe. Porque Deus nos livrou da hora da tribulação. Amém? Vai nos livrar. Na verdade, isso está perto, muito perto. Aleluia! Louvado seja Deus! Muito perto! Você tem obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, Filadélfia. E por isso, eu a protegerei da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr a prova os que habitam na Terra. Vocês midi e pós que estão aí considerando algumas coisas, considera, considera mais profundamente o versículo 10 de Apocalipse 3, porque, meus filhos, se vocês não entenderam isso, não é possível. Vocês estão uma cegueira porque aqui fala tudo. Quando eu entendi isso, eu entendi tudo. Eu venho logo, guarde... A porta abriu, né? Demais. Guarde o que você tem, Filadélfia, para que ninguém roube de você a coroa da vida. A quem conseguir a vitória, farei com que seja, perdão, uma coluna, um templo de Deus. E essa pessoa nunca mais sairá dali. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém virá do céu. E escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz a essa. Então, você entende disso? A última base bíblica de hoje. Eu vivo isso. Eu vivo isso. E isso foi algo que eu recebi de Deus como um tesouro precioso. É não só ter conhecimento da palavra, mas é ter experiência com Deus. Eu não posso falar que eu sou Filadélfia se eu não vivo essa palavra. Eu tenho que viver isso. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que ter constância, obediência, paciência, tudo isso é exigido por nós, é exigido de Deus por nós. Ele quer isso da gente. Que nós sejamos obedientes e essa obediência, gente, ela é, no começo, você é pesada, mas no caminho fica leve, porque em Jesus o fardo é leve. e quando você consegue descansar em Deus, e eu estou aprendendo isso, porque eu sempre fui muito ativista de igreja, eu sempre fui aquela que ia dar porta ao banheiro da igreja, sabe, fazendo de tudo. E hoje, eu tenho que fazer apenas aquilo que Deus me pede. Mas isso, quando Ele me pede, Ele pede com perfeição, constância e obediência. E é maravilhoso quando a gente realiza e ouve de Deus, filha amada, serva obediente, filha amada, preciosa. A Michelle colocou aí que eu sou preciosa. Michelle, você é muito preciosa, eu amo os vídeos que você compartilha. A nossa igreja funciona 24 horas. E a Michelle é uma membro ativa, é um membro ativo da Casa de Oração, uma pessoa que está sempre compartilhando com a gente. E todos que quiserem fazer parte da Casa de Oração, nós estamos aqui. nessa última hora para trazer o pão da vida. Nós somos a besta e filar. Amém. A igreja do arrebatamento. Inclusive, isso que ela está falando aí de ser igreja 24 horas, que a Michelle se manifesta, é o nosso grupo de WhatsApp da Casa de Oração Filadélfia Israel. Então, você que está vendo pelo IGTV, deixa o seu número. Não deixa agora no ao vivo porque não fica salvo o comentário do ao vivo. deixa quando for compartilhado no IGTV, você deixa o seu número com o DDD e deixa nos comentários do YouTube o seu número também com o DDD que a gente vai te adicionar. É realmente uma igreja 24 horas. E a Renata é muito ativa no nosso grupo. A Michelle também já fiz live com ela. A Marcela, que é a próxima que eu vou fazer. todas elas são ativas, ali todo mundo tem voz, tá? Não é só o pastor. É isso. É todo mundo. Nós somos uma só noiva. Não é a pastora Juliana que... Algo maravilhoso. Ju, antes de você encerrar, eu quero falar algo maravilhoso que é assim, na nossa igreja, eu nunca tinha visto isso em igreja nenhuma. Todos estão no mesmo nível. na nossa igreja não tem um altar, não tem um degrau. A pastora Juliana, quando ela tá lá ministrando, eu tô aqui em Peruíbe assistindo, eu me sinto como se eu estivesse no mesmo lugar que ela. Essa igreja faz a gente se sentir mesmo parte do corpo. E a gente consegue identificar que Jesus é a cabeça. Ele é o cabeça. Não tem outro. Nós todos usamos apenas um cajado emprestado. Isso é maravilhoso. A gente tá todas no mesmo patamar, exercendo os dons que Deus deu, cada um ao seu modo, da maneira que Deus pediu. E isso é maravilhoso. Eu sou muito feliz na Casa de Oração. Eu sou muito grata. A minha família é muito grata porque nos deu a certeza da salvação. Algo que a gente não tinha. Era algo que oscilava, não era constante. E hoje a gente tem essa certeza porque nós fazemos parte de uma igreja que Jesus é o cabeça. E isso é maravilhoso. E é mais simples do que parece, né? Filadélfia é uma igreja simples. Ela é uma igreja que busca agradar a Deus. É uma igreja que não faz nada de qualquer jeito. É uma igreja que vai se aperfeiçoando aqui na Terra pra quando chegar no céu vai saber, irmãos, o que a gente vai fazer no milênio. Qual será o meu cargo no milênio? Será que eu não vou chefiar a parte de comunicação ali do céu? eu não sei, gente. Vai saber qual vai ser o teu cargo vai saber qual vai ser o cargo do pastor Rodrigo da irmã Michele porque nós seremos reis e sacerdotes isso a Bíblia diz. Nós reinaremos com Cristo nos mil anos. Então ele já está nos capacitando desde agora agora é um teste agora é um aprimoramento só vai entrar quem for aprovado. Filadélfia é uma aprovada. Por isso a importância de você não fazer nada de qualquer jeito. Então antes da gente começar pra encerrar vamos fazer aqui um resumão. Primeira base Hebreus 10 24 e 25 o que que diz ali? Para nós nos incentivarmos em amor e boas obras. Para nós encorajarmos uns aos outros porque o dia se aproxima. Que dia? o dia do Senhor. Filipe esses dois um e dois temos que ter motivação temos que ter alegria completa temos que estarem com amor um só espírito e uma só atitude. Colossenses 3 16 ensinar e aconselhar uns aos outros com sabedorias cantando salmos hinos e cânticos espirituais. Espirituais. gratidão gratidão a Deus em nossos corações. E Apocalipse 3 versos 7 ao 13 guardar a palavra e não negar o nome do Senhor. Guardar a coroa a salvação já é de Filadélfia ela não recebe nenhuma exortação essa igreja ela recebe apenas um conselho guarda o que tu já tens a salvação já é tua porque vão tentar te roubar vão tentar roubar a tua coroa que é a tua salvação. Então esse é o resumo quer falar alguma coisa pra concluir e depois eu vou orar e você termina orando. Amém. Eu quero dizer pra você que tá assistindo a gente que não conhece a Casa de Oração a Casa de Oração tem o arroba e Casa de Oração Filadélfia Israel no Instagram conheça a nossa obra saiba como que nós servimos a Jesus e é apenas a Jesus isso é maravilhoso você vai receber mais de Deus você vai conhecer quem é você nesse processo com Jesus né nós estamos aqui também pra ajudar as pessoas que estão chegando pessoas que estão conhecendo agora a palavra e pessoas que eu vejo que a Casa de Oração também assumiu a responsabilidade de cuidar de ovelhas que vieram feridas né ovelhas que achavam que estavam no aprisco e quando estavam indireto no matadouro e eu era uma dessas pessoas que estava ali na porta da morte né eu fui curada de uma depressão eu fui liberta no processo de cura e libertação junto com a Casa de Oração com a pastora Kátia a pastora Juliana eu sou muito grata a Deus e se você tem se achado que tá perdido eu não tô me sentindo em casa nós estamos aqui amém junto com Jesus nessa missão que a gente acabou de falar aqui através das palavras ajudando uns aos outros exortando em amor debaixo de um mesmo propósito aleluia e é isso olha a Duda se espertou aí hein gente a Duda se espertou agora eles vão ficar eles vão ficar oscilando entre a Duda e o Paulo tá então realmente a Duda e o Paulo são lentos por que que Deus escolheu eles pra ficar com o celular pra que eles sejam mais rápidos Deus vai aperfeiçoar na maior fraqueza gente tá é isso e de Deus se aperfeiçoou em cada uma das nossas fraquezas o que que Deus aperfeiçoou mais na Renata a unção de alegria a unção de riso porque ela tinha uma tendência a depressão ela tinha uma tendência a viver na escuridão mesmo conhecendo a palavra tá verdade Deus ele derramou alegria a Filadélfia é uma igreja alegre sabe ela persevera vem vem os tapas da vida as lutas da vida mas ela persevera ela guarda a palavra sabe os maiores demônios que eu expulsei na minha vida não foi dentro da casa de oração templo físico foi em loja dentro de shopping foi em salão de beleza tá foi em padaria é no caminho Filadélfia tem que ter a palavra guardada no coração que aí meu amigo não tem demônio que fique de pé quando a palavra é declarada e vivida com fé aleluia e é assim é verdade é assim pai que nós oramos pra encerrar muito obrigada sinto um pouco de Deus na vida dessa mulher senhor eu lembro em outubro do ano passado meu pai onde nós estivemos fazendo um culto no nosso apartamento em São Paulo ali o senhor confirmou o chamado da Renata pastoral o chamado e ela não retrocedeu ela disse sim mesmo reconhecendo que é fraca que é pequena que ainda tinha muito pela frente mas ela deu o primeiro passo honrado pai ela tem feito o senhor culto ao vivo na casa dela toda terça-feira oito horas da noite ela tem transmitido e isso tem te agradado em nome de Jesus derrama uma unção nova nessa tarde uma unção de ousadia uma unção de alegria uma unção de riso em nome de Jesus faz a obra retira todo o dardo retira que vem pra tirar o foco dela retira todo o dardo no casamento dela retira todo o dardo na educação dos filhos dela retira todo o dardo venha dessa cidade em Peruíbe retira retira que consome toda a palha e refina todo o ouro porque ela é ouro nas tuas mãos senhor não foi à toa que ela botou essa blusa cor de ouro não é à toa que eu estou aqui cor de ouro fundo amarelo ouro porque nós somos ouro nós somos refinados na fornalha se eles querem jogar a gente na fornalha e aquecerem a dessa potência é de lá que nós sairemos ilesos porque filadélfia é uma obra filadélfia não tem fé vacilante diz o senhor agora todos vocês meus amados que nos assistem recebam unção recebam um cajado de ouro nas mãos para ensinar a verdade para caminharem no ritmo do senhor nesses últimos dias em nome de Cristo Jesus oh Deus derrama uma unção na minha vida retira todo o dardo muito dardo muita inveja muito ciúme porque eu tenho inveja ao cumprir a minha obediência porque eu tenho sido servo obediente porque eu não tenho retrocedimento antes das batalhas porque eu tenho tomado a linha de frente e vencido do Golias por abastura e alentias porque o senhor tem feito discípulas de ouro como a Renata de ouro como a Miss de ouro como a Marcela como toda a casa de oração filadélfia como a como a Duda como o Paulo como todo mundo que tem sido obediente ali Margarete esquecer nomes todo mundo ali todo mundo é importante ninguém é maior que ninguém o maior serve e eu te peço Deus eu te agradeço em nome de Jesus e agora continua vamos nesse já pegou o fogo aqui irmã Senhor em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos como a pastora Juliana falou pai por esses membros Senhor todos pai que estão dentro da casa de oração física Senhor como pela internet pai vai com o teu fogo queima refina pai toda a palha Senhor em nome de Jesus pai nós cremos Senhor que esse tempo pai já está sobre a casa de oração Senhor nós já estamos em cânticos espirituais pai oh Senhor enche a pastora Juliana pai enche ela pai com esses dons pai produzindo compondo Senhor levando a frente da batalha o cântico Senhor que destepa os inimigos pai que queima todos eles Senhor que esmaga a cabeça de Satanás em nome de Jesus que cada cântico desse seja como uma bazuca armada na direção do inferno Senhor levando pai para longe da casa de oração tudo aquilo que não vem de ti Senhor e toda a obra que foi feita contra essa casa Senhor eu vejo caindo todas as muralhas pai eu vejo caindo todas as muralhas Senhor em nome de Jesus eu vejo o Senhor acelerando a Duda pai eu vejo o Senhor acelerando Paulo Deus oh Deus em nome de Jesus pai eu vejo o Senhor levantando a pastora Cátia como uma levita do Senhor armada Senhor até os cabelos pai cada ponta do cabelo dela é uma flecha Senhor em nome de Jesus quando essa mulher abre a boca sai fogo Senhor em nome de Jesus pai a pastora Juliana pai eu vejo dos olhos dela saindo do fogo Senhor oh pai eu vejo teu olho descendo da cabeça dela até a planta dos pés Senhor e ela inunda essa igreja pai através da obediência Senhor ela inunda essa igreja pai através da fé dela pai ela inunda essa igreja através dos testemunhos pai eu sei que em nome de Jesus muitas pessoas assistem os stories da pastora Juliana e não compreendem o agir de Deus mas o Senhor me diz que é ele o tempo todo é ele o tempo todo quem direciona é ele o tempo todo filha você não é um trapo filha você que está assistindo não é um trapo você não tem que andar que nem um trapo você é uma mulher segundo o coração de Deus você é uma princesa os seus vestidos estão bordados te esperando é cada é cada toque do Senhor sobre a sua vida refinando você da cabeça até os pés porque as suas filhas são amadas são escolhidas o Senhor me diz que são prudentes e nada elas vai faltar me diz o Senhor todas nós recebemos através da vida da pastora Juliana o amor próprio isso estava na mão de Satanás e o Senhor tirou da mão dele através da vida da pastora Juliana isso emana da vida dela para as nossas vidas e eu recebo em nome de Jesus se hoje eu estou aqui vestida dessa maneira cuidando do meu cabelo do meu rosto é porque eu entendi que isso faz parte do propósito de Deus e eu sei que muitas pessoas muitos homens muitas mulheres olham e não conseguem enxergar o Senhor está me dizendo que Ele está tirando a trava agora dos seus olhos essa trava que lançava inveja essa trava que lançava palavras torpes e o Senhor tira agora da sua boca dos seus olhos você vai enxergar o agir de Deus em todos os stories da pastora Juliana porque é assim que tem sido e essa é a vontade do Senhor sabe por que o Senhor está me falando que Ele age nas nossas vidas não é fake news a gente não vive de imagem de aparência não aquilo ali é real aquilo ali é a vida dela é de verdade em nome de Jesus parem de viver uma mentira todo mundo acha que internet é só mentira é só mentira não é a pastora Juliana e os membros da casa de oração vieram pra trazer a verdade e é isso que o Senhor quer mostrar pra você recebe agora em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém aleluia muito forte muito forte senti uma unção de cura enquanto você falava eu tava com dor de cabeça acordei hoje com dor de cabeça passei toda a live com dor de cabeça mas não falei nada e depois dessa oração eu não tô mais sentindo nada curou imediatamente acredito que tenha sido um ar de inveja de ciúme da minha vida que foi retirado e eu louvo e engrandeço o nome do Senhor eu aleluia confio no Senhor eu não sei como ele vai fazer daqui pra frente eu não sei se nós ainda teremos tempo mas eu sei que tudo é dele o tempo está nas mãos do Senhor um dia pra Deus é como mil anos e todos nós irmãos vamos subir como Filadélfia como ser Filadélfia e onde você mora é simples guarde a palavra da perseverança do Senhor e não negue o nome de Jesus é isso que diz a Bíblia essa é a principal lição e a Renata tem sido esse vaso de honra ela não tem nada a mais do que eu ou você mas ela teve uma atitude que mudou tudo ela obedeceu ao chamado é isso que vai fazer toda a diferença amém então da minha parte é isso fiquem com Deus a gente tem que correr pra não ficar longo porque depois daqui tudo é destrinchado pra chegar em outras redes sociais e eu agradeço Deus pela vida de cada um de vocês em especial da Renata e em especial que tem orado conosco tem sido a nossa intercessora tem sido bênção nas nossas vidas quero deixar que o meu amor a minha gratidão ela não é de aparecer né Renata mas tem feito toda a diferença é verdade nunca me imaginei numa live gente apesar de muitas pessoas falarem ai vai lá fala você fala super bem eu sou eu sou igual a pastora Juliana em relações públicas a gente está a gente eu escolhi ficar atrás mas o Senhor me escolheu pra colocar na frente e eu louvo a Deus por ter fazendo a vontade dele e por ter aprendido tanto com essa jovem pastora Juliana e com os pais dela que a maioria não conhece muito mas eu conheço muito bem de andar de falar e de conviver com eles sou ministrada diariamente pela pastora Kátia pelo pastor Júlio e amo demais a vida de vocês sou muito grata a todos vocês aí da casa de oração muitos aí não me conhecem mas eu conheço todos porque eu assisto todos os cultos e acompanho a rotina da pastora Juliana e louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e sei que Deus tem muito mais em pouco tempo é isso que o Espírito Santo está me falando em pouco tempo ele vai fazer muitas coisas novas na casa de oração ali vão se levantar muitas pessoas muitos esse exército está crescendo já cresceu eu vi a casa de oração com duas pessoas sentadas no banco eu estou vendo a casa de oração com 30 40 pessoas pessoas esperando na porta para entrar e o Senhor está me dizendo que dessa casa ele se orgulha e isso não tem preço isso não tem preço sou muito grata a Deus muito obrigada pastora Juliana eu amo você amém também amo muito a sua vida Michele te amamos o Paulo está entrando aqui o Paulo te amamos todo mundo a Paula Lênin está ali está eu estou todo mundo pelo amor de Deus eu estou aqui cheia do Espírito Santo e Alê e todo mundo sei lá não vou nem citar nome mas vou esquecer mas todo mundo tem um propósito ali e é isso eu estou assim pegando fogo aqui irmão glória a Deus pela tua vida e que seja realizado o meu desejo nessa terra que é você passar um tempo aqui conosco sim que agora eu estou preparando eu creio você tia já está marcada a cesárea dia 26 de junho a minha tia nasce infelizmente a gente não vai poder ir para São Paulo em julho como de praxe mas vamos ver se dá certo para outubro porque agora em julho a gente tem uma vida gente para contemplar muito bem-vinda oro muito por elas princesas do Serac família linda vocês são lindos demais uma é bonita que a outra e aí vem uma boneca ai meu Deus ninguém conhece a Tuma da Costa e Souza Helena Tuma da Costa e Souza vem aí para sacudir a Figueira irmãos vem aí para converter esses pais dela oh Jesus oh oh Glória em nome de Jesus amém em nome de Jesus oramos sempre por isso e vamos encerrar vem aí para arrepiar com o Judá também imagina esses dois juntos e vamos encerrar porque meu Deus do céu tem tanta coisa para fazer ainda gente para chegar ao máximo de vidas e é isso a próxima dia 6 vai ser direto lá da Casa de Oração porque vai ter uma surpresa então não percam tá e vamos que vamos regular a Deus pela sua vida Israel Brian como é o nome da filha do Israel que eu esqueci Ana Luísa Ana Luísa todo mundo gente em nome de Jesus peruíba inteira seja sacudida pela unção e vamos a filha do Israel a filha do Israel e vamos 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 e vamos a filha do Israel